Vou gastar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir O meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de marcha até a lua, se sabe se a tona soa E não cabe tanta saudade, essa verdade não é crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho é o traço Casal fora da lei, ocupando os espaços Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Faço você ver, pra tu sorrir eu posso o mundo inteiro saber que eu vou Gastar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Pra ter o seu sorriso, descubro o paraíso É só ver a sua boca aqui, eu perco o juízo por inteiro Seja muito verdadeiro, eu e você é o sol do janela e monê Vem, deixa acontecer Me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto Na mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê perdeu o impossível Levanta da sua cama, hoje o céu está incrível Vou gastar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Faço dos seus braços um lugar mais seguro Procure paz em outra praça, não achei, eu juro Saio do compasso, passa por os que vier Abra a janela pra que você possa ver Devagar, lumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado 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 Obrigado.